Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Família Velhote. E pessoal, hoje vamos gravar um vlog pra vocês, vamos mostrar algumas coisas que a gente comprou no vídeo de ontem, né? Que a gente esqueceu de mostrar, né, Tia Graça? É, tem algumas coisas que já estamos arrumando. É, a gente comprou umas decoraçõezinhas, mas aos poucos iremos colocando coisas. A gente também comprou coisa pela internet, que ainda vai chegar, né? Isso. Então, se vocês gostam de vlog, deixa logo o seu like, é muito importante. E pessoal, a Tia Graça tava falando aqui antes de começar o vídeo. Ah, vou começar a postar mais no meu Instagram, postou hoje stories, postou foto. Então, siga ela lá com o teu Instagram, né, Tia Graça? É, oficial Tia Graça. Ao me pedir a receita da macarronada, a próxima vez eu vou mostrar a fazenda. E pra quem não sabe o que ela tá falando, pessoal, a Tia Graça fez hoje um almoço, uma macarronada muito boa, que ela postou nos stories lá, fazendo, com tudo que tem direito. O que era, Tia Graça? O que tinha? Tinha frango, bacon, cenoura. É, ficou bom. Ervilha, milho. Ervilha fresca, milho. O que mais? Era presunto e... O que mais? Beleza. É assim, tudo que tinha na geladeira, a Tia Graça colocou. Eu fui jogando bem. Mas ficou muito bom, galera. Ela gravou lá, não sei se... Ah, quando esse vídeo sair, acho que ainda pode ser que esteja no story, não sei. Mas sigam a Tia Graça lá e é isso aí, né, Tia Graça? Tia Graça quer virar agora blogueira. Não sei por que que o Nuvote, galera, tem essa mania de deitar no chão. Tem tantos lugares confortáveis pra deitar. Tem aqui o sofá, pode puxar aqui e deitar no sofá, pode sentar na cadeira. Tem outra cama bem ali perto e ele quer deitar no chão, né, Tia Graça? Ele sempre teve essa mania. Ele gosta, sempre gostou, desde pequeno. Por que, Nuvote, que tu gosta de deitar no chão, hein? É porque, amor, é friozinho. Comenta aí, pessoal, se vocês têm mania de deitar no chão. O Nuvote sempre teve essa mania. Eu gosto assim, qualquer lugar que tem, ele tá esparramado no chão. E outra coisa, ó, a gente... Eu acho que eu mostrei num vídeo passado, ó, que a gente conseguiu instalar os ar-condicionados. Depois de muito tempo, teve... Os trabalhadores chegaram aqui, galera. Demoraram muito, né, Tia Graça? Pra gente estar lá, deu muito trabalho, né? Verdade. Quantos dias foram? Dois dias pra casa. Dois dias pra casa. E a casa, galera, ficou uma bagunça. Por isso que a gente não tava gravando muito aqui. Ficou... Teve que cobrir o sofá, porque era poeira pra todo lado. E Tia Graça, como que gosta tanto de arrumação. É, tô cansada hoje. De limpar tudo. É verdade. Mas agora, ó, voltou a ficar limpinha a casa. E a gente vai mostrar também pra vocês as coisas, né, que a gente comprou no caso. E aí, Nuvote, tá aprovado o ar-condicionado? Super aprovado. Tá bem friozinho, depois a gente vai mostrar pra vocês lá fora, que tem outra coisa pra gente mostrar. E agora, pessoal, aqui, ó, vou mostrar pra vocês que é onde tem planta. Tia Graça passou por aqui. Aí, Tia Graça, explica essa planta aqui. Que planta é essa? Isso aqui é uma costela de adão. Costela de adão. É uma planta muito bonita. Apesar dela não ser natural, mas ela parece muito com o natural. É verdade. Mas ela é bonita. Tanto natural como artificial. Deixa eu puxar aqui um pouco mais. Mas é bonita. Bonita mesmo. A gente também comprou essa escultura aqui, galera. Que é tipo uns dançarinos, né? Que a arquiteta colocou pra gente colocar, tipo, uma decoração dentro desse... Como é que chama isso aqui? Cúpula. Cúpula? Cúpula de vidro. Cúpula de vidro. A gente comprou isso também. Que mais? Ah, essa aqui, ó. Eu mostrei no vídeo aqui, a gente comprando esse. Valor do que escolheu. Mas esse aqui tá muito pequenininho. É, mas é pra fazer... Eu gostei. Quando eu olhei isso aqui na loja, galera, achei tão legal. Aí eu, ah, vai fazer companhia pra esse aqui. Gostaram? Ficou legal, né? Gostou, Novote? Gostei. Novote tá só no chão. Ali também, o que que tem mais, Tia Graça? Ali, ó, do outro lado tem... Comprantes. Esse aqui, ó. Ah, é verdade. Pra cocô, aqui é o... Deixa eu ligar aqui as luzes. É. Opa. Aqui vai ser o cantinho do café. Na verdade, já é, né? Já é. E a gente comprou isso aqui, dá falta a bandeja que vai chegar. É, a bandeja que tem umas coisas pela internet que comprou. Pessoal, mas eu vou mostrar uma coisa. Olha o tanto de café do... Ai, Chica, no meu nome. Olha, olha. Aqui já tem uma parte. É uma parte. É, uma parte. Olha isso, aqui, aqui. É o meu copo que eu ganhei. É. É? Mas aqui é a Chica. Olha o tanto de Chica. Na verdade, Tia Graça, isso aqui é uma parte que lá em cima ainda tem mais. Que ele fez... Ah, isso já tem lá fora. É, um outro canto do café no quarto dele, né, Novote? Olha, ele fez três cantos do café. Um aqui, um quarto lá fora. É, assim. Ele tá aqui, aí toma café aqui. Mas, galera, eu vou confessar que esse aqui é o que eu mais tomo. Essas cápsulas aqui são minhas. Que o Novote... Eu não sei porque ele não gosta muito de tomar café de cápsula. Então, ele só toma esse daqui, né? Aí, eu tô mais aqui. A gente comprou aquele negócio. Que é uma... Tipo, uma... Uma cristaleira, sei lá. E aquela... Bombonier. Bombonier é aquela escultura velha que a Tia Graça disse que ia levar pro quarto dela, mas não levou. Eu vou levar isso aqui e você vai comprar. É um coração. Eu sou romântica. É um coração. Ah, quem estiver perguntando pelo tio Pedro, ele viajou, né? É, ele foi levar umas coisas pra outra casa nossa, lá em outra cidade. É, que a gente, inclusive... Que um dia a gente vai mostrar. Aí, as coisas que a gente não vai mais... Vai usar aqui, tipo, panela, essas coisas. Muitas coisas a gente mandou pra lá. Aí, como não tinha ninguém pra levar, tio Pedro teve que organizar tudo e ele volta. Quando? Domingo, é? Domingo cedo. Domingo cedo, tio Pedro tá aqui de volta. Então, bora agora lá pra fora mostrar as coisas? Vamos lá. Bora, Tia Graça. Vamos lá. Ah, pessoal, depois que acabar o vídeo aqui de mostrar umas coisas, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. A gente descobriu uma passagem secreta aqui dentro. E vamos ver quem é a pessoa que tem coragem de entrar aqui. Porque aqui vocês pensam, mas cabe uma pessoa, né, Tia Graça? Várias pessoas. Várias pessoas. Então, daqui a pouco, iremos abrir essa tampa pra ver o que tem lá dentro. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, pessoal, como a área de lazer já tem uma... Deu uma... Tá completa, né? É, uma coisa nova, uma cara nova pra cá. Essas luzes, Novot, que escolheu. E aí, Novot, explica. Aqui é uma luminária que tem um lugarzinho pra botar planta. É, Tia Graça, pra agradar, Tia Graça, ó. Tem planta aqui, aí vai ter planta até na luz. Tem planta ali, um monte de planta, galera. A gente, ó, ficou bem legal, diferente. Vocês gostaram dessa luz? Parece uma lua, né? E o ar-condicionado, igualzinho aquele da sala, também já tá funcionando aqui pra quando fechar tudo aqui e tiver chovendo, alguma coisa, a gente vai usar, né? O que mais? Vamos ver. Olha o canto do café aqui, ó. Olha aqui, galera. Mais um canto do café que o Novot preparou. Ah, tem o canto do café e o canto do chá. Engraçado, eu nem lembrava que tinha isso aí. Ficou bonito. Veio chás, ó. Bem meio que a graça de fome um dia. A gente saiu e comprou umas coisinhas. Ah, eu nem tava sabendo. Então, ó, canto do café e canto do chá na área de laze. Ficou bonito, hein? Aí, aqui. Peraí, agora, o que que é aquilo ali? Por que que tem uma boneca na churrasqueira? Vamos falar, Tia Graça, essa boneca é sua, né? É a bonequinha que eu não vou guardar. É porque ela tá no lugarzinho aqui, mas ela não vai ficar aqui. Porque daqui a pouco o tio Pedro... O tio Pedro... Esquecer de tirar ela, né? É. É, o tio Pedro colocou ela aqui, ele dá mudança, mas eu ainda vou guardar. É verdade. Aqui, ó. Organizamos aqui tudinho. Tá? Bem legal, galera. Tá bonita. Olha, velhote. Meu quadro aqui que eu gostei, ó. Aham. Valorize os melhores momentos. Isso não tem preço nem volta. Verdade. Bem legal. Tá organizado hoje. Aproveitando que vocês gostam muito de ver os gatinhos, eu tô aqui com uma caixinha de petiscos. E Tia Graça, eles adoram esses petiscos, né? É. Velhote, quase toda noite vai pra lá, senta com eles e leva a caixa de petisco e dá pra eles. É uma disputa pra ver quem que é esse petisco. Tem uns que são mais rápidos, mais, assim, inteligentes. Mas todos ganham. É, e ficam pegando dos outros aqui. Mas vamos tentar dar um pra cada um ou dois pra cada um, porque esse petisco aqui não é a ração. é só mesmo pra dar, assim, é, pra, tipo um lanche, né? Um lanchezinho. Quando eles ouvem barulho, aí já vem todo mundo pra cá. Eles estavam ali, ó. Tem ali, ó. O gaspazinho tá ali. Mas, ó. Ó, tão vindo aqui pra ganhar petisco. E olha aqui, uma coisa que a gente comprou pra eles pela internet. Arranhadores. Olha o tanto, galera. Olha o tanto. Quando se junta assim, quando se junta assim, são muitos, ó. A gente comprou uns arranhadores, só que esses daqui, eles já tão quebrando, ó. Já ali, umas bolinhas, ó, Juju. Ah, eles gostam dessas bolinhas, né? Quem vai ganhar petisco? Quem vai querer petisco? Vamos, petisco, ali, ó. Vem, gaspazinho. Vem, carmelita, ó. Aqui, ó. Vem. Tão ali. Depois a gente dá pra eles. Abre aqui no vote. Eu vou pegar primeiro, jogar um, pra ver quem que vai pegar. Mas, no final, vou dar pra todo mundo. Bora lá. Primeiro petisco, quem vai querer? Uou. Quem vai pegar? Ih, o Kiko pegou. Olha, o Kiko pegou. O Kiko é esperto. O Kiko é esperto. Engraçado. Ele é bem assustado, mas, pra petisco, ele é inteligente, ó. Lá vai o petisco. Quem quer? Correu. Eita. O Kiko... De novo? Eita, Kiko. Aqui, ó. Pega a mingau. Mingau. Pegou. Vamos lá. Aqui, ó. Pipoca. Pega a pipoca. Pipoca. Vamos lá. Pega aqui, Tia Graça. Ajuda a dar petisco também. Vai no vote. Joga uns também. Ó, quem mais? Nico. Eita. Ó, o Nico. Pega, Nico. O Nico não pegou. Pegou o pequenino? Foguinho. Foguinho. Joga foguinho. Foguinho. Ó, o caramelo. Foguinho. Foguinho lá. Pegou. Pegou. Olha aqui. Quem mais? A gordinha. Caramelo, cadê? Caramelo. A gordinha pegou. A gordinha pegou? Vamos lá. Distribui muito petisco. Olha aqui, caramelo. Juju. Pega a Juju. A Juju. Pegaram da Juju. Como assim? Pequerrucho. Vamos lá. Quem mais? Aqui, ó. Chaves. Chaves. Ó, Chiquinha. Chiquinha. Pega a Chiquinha. Chiquinha. Pega a Chiquinha. Que Chiquinha? Pequerrucho já comeu. Ele pegou. Aqui é assim, galera. Se não ficar perto, eles pegam tudo. A Juju. Calma, Juju. Ó, Foguinho. O Foguinho não comeu ainda. Ah, o Foguinho já comeu. Não, já, Tia Graça. Ela pegou mais um. A Juju não quis. Tem um meio de perto dela. Ó, correu. Olha, lá vem a Pichiquinha. Lá vem a Pichiquinha. Bora. Pichiquinha. Quem mais que não comeu? Juju. Pega a Juju. Vem. Vem. Pegaram da Juju. O Nico. Dá meu Chiquinha, Tia Graça. A Lulu tá lá em cima da gente. Lulu, então já a gente vai dar pra eles aqui, pra eles que não desceram, né? Vamos lá. Olha lá, ali tem uma que só tá... A Juju não gosta, né? Juju come de novo. Não passa por ali? Não sei, joga. Tenta. Ih, caiu. Pegou. Pessoal, a gente vai distribuir aqui pra eles, porque tem uns que são mais difíceis de comer, tem outros que são mais rápidos. A Lulu chegou, galera. A Lulu aqui toda vez que a gente filma tá dormindo. Aqui, ela. Luluzinha. Eles tão comendo aqui, ó. Tia Graça tá aqui separando pra cada um os petiscos e eles comem. Agora, pessoal, vamos aqui jogar um petisco pro Neko também, que fica aqui. Ó, Neko. Ele tem banhete, fica no portão. Pega um petisco aí, ó. Vê se ele quer. Ele não enxergou aqui, ó. Tá aqui. Pronto. Coma seu petisco. Comeu. E a Nikita também. Pega a Nikita. Aqui, ó. Petisco. Vamos ver se ela vai querer. Comeu também. Olha aqui, pessoal. A piscina, ó como tá. A gente deixou enchendo, esqueceu de desligar e ela tá bem na borda. Olha isso. Se uma pessoa pular aqui, transborda água pra todo lado, né, Tia Graça? Mas é bom também que, por exemplo, o Neko tem mania de ficar aqui e beber um pouco de água da piscina. Ele não precisa cair muito assim. Então, é até melhor, né? Pra se cair na piscina e tal, espero que não aconteça, mas é mais fácil de sair. A gente também pensou nisso. Mas até que ficou bom, né? Ficou bonita. Tá bem bonita, ó. Olha isso. Bem legal. Agora chegou a hora de explorar essa passagem secreta. Sempre quando a gente filma alguma coisa na casa, tem passagem secreta. Tanto do outro, que era o quarto secreta, agora aqui eu tenho a parte secreta. E, Novote, será que tu vai ter coragem de entrar? É o porão secreto. Na verdade, pessoal, isso aqui não passa de uma caixa de máquinas aqui. Tanto da piscina quanto da banheira. Mas a gente vai explorar, né? Vamos lá, Novote. Cabe uma pessoa. E é muito fundo. Eita! Novote é muito fundo, eu achando que era rasinho. Quem será que vai ter coragem de entrar aqui, galera? É muito fundo. Tem quantos metros, mais ou menos, de profundidade, Novote? Eu acho que... Mais de dois metros? Não, acho que não. Quantos? Daqui pra baixo? É. Tinha Graça, quanto de profundidade será que tem aqui, dali pra baixo? Não sei. Não. Dois metros. Tinha Graça, já trouxe a escada, Novote. Trouxe a escada pra ti. Tu consegue sem escada? É porque tem um degrau aqui, ó. Ah, tá. Mas bora tentar colocar essa escada que eu também quero explorar, hein? Vamos ver. Será que cabe aí? Vai, Novote. Eita! Joga a escada. Ó, vou filmar pra vocês de lá. Pra vocês... Mostrarem aqui pra mostrar pra vocês que... Eu sou corajoso também, né? Só o Novote, não. E o Novote, será que... Que vai? Olha isso. Nossa, a escada chegou até lá. Tem que andar mais embaixo. Eita, ó. Ficou firme? Eu acho que tem que virar a escada do outro lado, né? Assim, tipo... Pra ficar assim? Assim, que é melhor. Porque tem aquele negócio ali. Mas eu acho que não precisa ficar lá, ficar 100% aberto? Não, tipo assim, ó. Assim? Virado assim, ó. Assim, será que vai... Acho que é melhor pra descer. Vamos vir. É, assim dá, não dá, não? Pra tirar meu peito. Eita, olha, galera. Lá vai. Eita, ó. Deu certo agora. Eita, fica pequenininho a escada aí. É. Eu acho que é mais do que eu pensava. É mais alto, Novote. Deve ter mais de 2 metros. Lá vai. Novote, já vai. Eita. Novote sempre corajoso. De 2 metros. É, Novote disse que não tinha. É porque parecia que não, mas... Agora, a foto pra Thumb, Novote, ó. Entrando na... Vai. Entrando na passagem secreta. E aí, Novote? Pô, não secreto. Aí, tá quente, não tá? É úmido. Vamos ver. Eita, olha. E aí, Novote, tem o quê? Tem que ter uma ultrapassagem. Eita, é mesmo. O que é isso? Tem um caminho aí. O que que é? Ah, tá. É pra... Mas aqui não tem... Não dá pra ir mais. É só um... Dá pra ver a banheira daí? Por baixo, né? Ah, eu quero ver a banheira, como é que ela é por baixo. Ó, aqui é em cima dela, galera, ó. Agora, por baixo. Olha isso. Cadê? Olha como é que é a banheira. Nossa, é tipo um túnel, né? Uhum. Eu também quero descer aí. Deixa eu ver. Só que eu acho que eu tenho que sair, né? É, vai ter que sair, porque a Yama tá apertada. É um esconderijo. Um esconderijo. Eu acho que duas pessoas só foram um de nós e a Tia Graça. A Tia Graça não quer ir, não, né? A Tia Graça tá com medo. Aí, ó, tipo, esconde, esconde. Dá pra se esconder aí, né, Novote? É verdade. Só agora é minha vez. Eu vou depois pegar o celular pra filmar pra vocês lá de perto. Bora lá. Não, não tem bicho, não, né? Tem, não? Se tiver sapo. Quer dizer, eu não vi nenhum. Não sei se tu vai encontrar algum. Se tiver sapo e aranha. Tia Graça tem sapo ou aranha? Um rato. Não, Tia Graça. Mas era um bom lugar pra eles morarem, né? Não, não, não. Lagartixa. O cedo. Não, é que não tem, ó, Jânia. Não tô vendo que tem. Cavaleão. Eita, eu que sou meio baixo. Aí você não sou a rosa. É meu tamanho. Ah, é, então, um e quanto? Sei lá. Um cinquenta. Não, não, mas não. Eu sou mais alto que isso. Olha aqui. Deixa eu filmar pra vocês, pessoal, como é que é daqui, ó. Eita. Olha. Olha como é que é a banheira embaixo. É cheio de coisa. Então, quer dizer que se não tivesse banheira, dava pra entrar por aqui. Olha como é que é cheio de coisa aqui. Olha aqui também. Essa bomba aqui é de quê? Da piscina, né? Da piscina. Aí ela enche, é? É o filtro, né? É o filtro. É uma bomba. É o filtro. Filtro. Ah. Olha isso, pessoal. Não tem bicho, não. Ainda bem que não tem. Ah, rapaz. Chega e sai. Mas me assustei de verdade. Eu quero sair daqui. Tchau. Eu me assustei. Ai, ai. E eu, hein? Isso aqui... Vou sair do porão secreto. Ah, ali é muito quente. Tipo, quando chega aqui, é um vento, né? Já sente? Queria botar um ar-condicionado, hein? Um ar-condicionado. Aí uma cama e dá pra dormir, né, Tia Graça? É aqui. Faz medo. Olha quem tá aqui, ó. Neco e Nikita. São os companheiros. Pra onde a gente vai, eles estão. É. Mas, engraçado, a escada ficou pequenininha. É. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Exploramos lá aquela parte. Só, Tia Graça, que não foi, né? Eu não gosto disso, porque eu tô lendo. Então, comenta aí se você teria coragem de explorar ou você teria medo. Vamos ver aí o que o pessoal comenta. Então é isso. Um abraço e... Tchau!